Olá, eu sou João Gaspar, vamos fazer um treino aqui de oitavas simultâneas no instrumento. Normalmente, mais fácil de executar no violão ou na guitarra usando, não usando a palheta, usando um dedo tipo polegar e um indicador. Então eu estou sempre tocando uma nota, pulando uma corda, tocando a oitava dela, mesma coisa em baixo. O difícil é fazer isso quando a gente está tocando com a palheta, mantendo só as notas que a gente quer soando, que é a oitava, né, ou seja, a gente ataca as cordas todas, mas só vem o som que a gente quer das notas, por que isso? Porque a gente está usando a mão esquerda, principalmente o meu dedo 1 aqui, para matar o som das outras cordas, ou seja, se eu toco esse sol aqui, eu já deixo o dedo encostando nas cordas de baixo, então não tem som porque está encostado aqui a borda do dedo 1. O dedo 2 e o 3, quando eu estou fazendo a oitava, eles acabam que eles descansam aqui nessas graves, para as graves não soarem. Quando eu estou aqui no Lá, não tem importância, porque o dedo 1 faz todo o serviço. Quando eu chego para cá, para Ré com Ré, aí eu já tenho que tomar um pouco mais de cuidado, sabe que já tem uma corda aqui que poderia ficar soando, que é o Mizão. Então eu já ou encosto um pouquinho a bordinha do dedo 1 aqui, ou deixo esse aqui. Só encostado aqui e a corda não soa. Então, se você quiser de início praticar, a gente vai colocar um beat e vai ficar praticando. Se quiser tocar com os dedos, não tem problema. Com a paleta é legal porque tem umas coisas de pop, de funk, que é bem scratch, é bem arranhado, a paleta ataca com vontade. E você tem só o som da oitava rolando. Então tem que praticar bastante isso, de não deixar as outras cordas soarem. Eu vou botar um beat aqui e a gente vai praticar. Fazendo quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E subir meio tom. Um, dois, três, quatro. 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 São bons exercícios de aquecimento também. Então vamos partir da quinta casa aqui. Vamos fazer uma oitava por compasso. Ou seja, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Assim por diante até a décima e depois a gente volta. De repente a gente volta mais rápido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aí o tom. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três Voltando Vamos rápido Mais rápido ainda Pode praticar do jeito que você quiser Pra você se sentir mais à vontade O importante é ter um som definido Ou palhetando Ou Tocando com o dedo Ou palheta e dedo Agora isso é um excelente treino Porque daqui a pouco você começa também A ter mais facilidade de fazer linhas E pra coisas de groove também Valeu Tocando com o dedo Tocando com o dedo Tocando com o dedo